Fala galera do Narguile Club, beleza? Jôbert Maia em mais uma review pra vocês E hoje de dois produtos O primeiro seria os Roches Ruka Blend Que é esse que já tá aqui tudo preparadinho pra vocês E por segundo as mangueiras também da Ruka Blend A Blend Rose, beleza? E pra iniciarmos certinho o nosso review O setup que eu tô usando hoje Baso Mini Xisha Glass Transparente Arguile Mumbai Namarajana Arguiles Prato Infinity Neo V2 Roches Ruka Blend Atomic Duas peças de Artcoco E Fumando a Dália Mango Tango Ice Bom, então vamos lá galera Primeiro do Roches falar pra vocês Bom, os Roches Ruka Blend tem duas opções Que são esses aqui que eu tô usando Que são os pintados, no caso Que tem os desenhos No caso esse daqui foi feito ao meu gosto Até um abraço pro Léo aí Que fez o Roche personalizado Pra mim gostei bastante Coloquei ali um Homer um pouco diferenciado Uma Duffy tem meu nome, tudo certinho E também tem um modelo de Roche Que é aquele com pintura hidrográfica Que é aquele que eles mergulham na água E sai aquele acabamento bem bonito Que é o mesmo que é feito aqui as mangueiras, certo? Bom, e as medidas do Roche? Ele tem aproximadamente aí 11 centímetros de altura Tá? É um Roche um pouquinho alto A cuba dele tem aproximadamente 7 centímetros e meio E o diâmetro do pino central ali Em torno de 2 centímetros E tem antitravas também Ele não é um Roche muito fundo Tá? Segue na média de 1 centímetro aproximado Talvez um pouquinho menos E o pino não é muito alto não Fica pouca coisa ali Abaixo da borda o suficiente Pra não travar tanto com alumínio Ou no caso com o controlador Que você estiver usando Bom, e vocês vão conferir aí o meu preparo Eu não fiz nada de diferente Preparei com a mão mesmo ali Fumo bem soltinho Fui distribuindo ali por cima do Roche Não deixei passar ali da borda Deixei bem solto Não gosto muito de prensar Fumo Só dei uma prensadinha bem de leve o suficiente Pra não passar da borda E hoje como vocês viram aí Estou usando o controlador Atomic V2 E no meu preparo eu usei Em torno de 11 gramas de fumo Podendo variar um pouquinho Por causa da balança Mas o Roche ele pesa 196 gramas E o total aí com o fumo Ficou 207 gramas Podendo dar essa variaçãozinha da balança Como eu falei pra vocês Bom, e vamos a questão de fluxo E tudo mais do Roche Bom, ele não restringe o fluxo de forma alguma Como eu falei pra vocês ali O diâmetro interno do pino central ali É de 2 centímetros Tá um diâmetro bem avantajado É o que segue a maioria dos Roches nacionais E que a gente vê por aí, tá? Mas é super tranquilo pra fumar Não é nem tão exagerado assim Claro que o Arguilha influencia bastante Uma mangueira Dependendo de qual você estiver usando Mas ele tem um diâmetro ali excelente Pra quem gosta assim Um pouco mais de fluxo Que é super interessante Bem legal mesmo Aí o Roche é de porcelana, tá? Bom, e passando os detalhes da mangueira Aqui pra vocês Como eu falei pra vocês Tanto alguns modelos de Roche da Ruka Blend Seguem esse modelo aqui de pintura Que é aquela hidrográfica, tá? Bem bonita Aqui tá o acabamento Tudo certinho Ela não é um... Não tem uma piteira muito grande assim, tá? Aqui Mais ou menos um palme Um pouquinho mais Uns três dedos a mais, tá? Aqui ela tem essas ondulações aqui Que permite você segurar com muito mais conforto Porque ela não é pesada também Tá de alumínio E a mangueira Ela é malhável, tá? Mas é um pouco pesada Aqui no caso Eu tô usando um argile pequeno Mas eu recomendo Que você evite Ficar movimentando muito Pra balançar o argile Se você fumar tranquilo Assim igual eu tô fazendo aqui Não vai mexer o argile nem nada E não vai ter problema nenhum E ela já vem com essas molinhas aqui Que evitam a quebra da mangueira Que deixa ela sempre Ali com essa Curvinha aqui Que não restringe o fluxo nem nada E esse acabamento hidrográfico Também tem aqui na contrapiteira Que é bem pequenininha Por sinal, tá? Bom, e o fluxo da mangueira Vamos lá Claro, rocha influencia Arguilha influencia Pra deixar mais leve Mas ela tem um fluxo excelente Ela tem um diâmetro muito bom Aqui, tá? Tem em torno de um centímetro Um centímetro e meio Até cabe a ponta do dedo ali Certinho se você colocar ali É uma mangueira excelente Gostei bastante dela E além da estética Que é muito bonita, tá? Claro que não combina Com todo tipo de setup Você tem que customizar O teu gosto Tem que colocar os acessórios Certos ali Mas Dependendo de qual modelo Você escolher Fica bem bonito Dá uma aparência bem legal Pro argile E se você é daqueles Mais perfeccionistas Pra deixar tudo Combinadinho O argile Tem os vasos Da Xixaglés Com parceria Caruca Blend Que eles lançaram Recentemente Daí você pode combinar Rocha, vaso e mangueira Agora que fica tudo bonito E aqui a piteira dela É um pouco mais Aqui fina Tá? É confortável Pra você fumar Não tem aquelas pontinhas Aqui que me incomodam Um pouco Aquelas partes mais retas Ela vai aqui Afunilando Digamos assim Ficando mais fina Que fica bem confortável Pra você fumar Bom Essa pintura Ela não é tão resistente Assim, tá? Se você acabar batendo Ou derrubando Pode ser que Risque um pouco Ou descasque um pouco Mas você tem que ter Um certo cuidado, tá? Ela não é rosqueável É uma piteira única Aqui, tá? Inteira de alumínio Então eu recomendo Você ter um pouquinho De cuidado, tá? E como eu falei A mangueira é malhável Mas pra arquilho pequeno Você tem que ter Um certo receio Um certo cuidado E resumindo Eu não tenho o costume De avaliar tanto Em notas Assim Os produtos Mas hoje eu vou passar Pra vocês terem Uma visão melhor Do que eu achei Do produto, tá? O Rocha Achei excelente A limpeza dele É muito fácil Ele por ser de porcelana É bem tranquilo Depois que você usar Ele não fica grudando Aquelas crostas de fumo Na borda Só passa uma buchinha E limpa super tranquilo O Rocha, tá? Mas por preferência Pessoal minha Eu prefiro Rocha Um pouco mais fundo, tá? Se ele tivesse Acho que Um centímetro e meio Quase dois de profundidade Seria perfeito Que pra mim Já é excelente Mas pra quem Preza em economizar Usar um pouco mais de fumo Não gosta daquelas Seções tão longas Assim Eu prefiro ir trocando Fumo várias vezes Assim Em um curto prazo De tempo É excelente, tá? Resumindo então Minha nota pro Rocha É nove Não dou dez Por causa da profundidade Mas achei um Rocha Excelente, tá? E ele tem um material Bem resistente Ele é bem grosso, tá? E um ponto que eu esqueci De falar pra vocês O encaixe dele ali Tem em torno De três centímetros, tá? E é um pouco liso Dependendo da borracha Que você usar Ele pode não dar Um encaixe tão perfeito Assim Mas um ponto bem interessante Bem atencioso da marca Que eu achei legal Que eles já mandam Com uma borracha Bem grossa ali Pra que fique bem preso o Rocha Então ele não movimenta De jeito nenhum Ele fica bem preso ali Até mesmo Se acabar escorrendo melasso Digamos que você use Um Spice Chai Que tem aquela montoeira De melasso Que acaba escorrendo Geralmente em todas as seções Não vai ter problema nenhum Porque a borracha Dá uma aderência ali Excelente Ela é bem grossa, tá? E a mangueira Gostei bastante também É uma mangueira Que atende pelo menos Todas as características Que eu busco Uma mangueira Que eu gosto de fumar Eu só não gosto muito Desse tipo de silicone Eu prefiro aquelas Mangueiras assim Um pouco mais finas Mas você pode colocar Uma brazuca Que ela também encaixa aqui A contra piteira também encaixa Que vai ficar tranquilo, tá? Porque a piteira Pelo menos tem uma Estética excelente É muito bonita mesmo Avaliando em nota A mangueira Dou um 9 Entre 9,5 Também, tá? Não dou 10 Justamente por causa Do peso Da mangueira de silicone A piteira Repito Não é pesada, tá? É bem leve É de alumínio Bom, então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Da review Dois produtos Recomendadíssimos Até se vocês quiserem Um roche personalizado Alguma coisa assim Entre em contato Com a roca blend Que eles vão te informar Melhor se pode ou não Personalizar e tudo mais Mas recomendo Porque é uma peça única No caso pra mim Tá com o meu nome Tudo As características Que eu gosto Mas entre em contato Com eles Que eles vão te ajudar Certinho e tudo mais E passar os detalhes Certo? Qualquer dúvida Que vocês tiverem Deixa aqui nos comentários No youtube E me manda inbox Lá no facebook Que eu respondo todo mundo Tá? Ou deixa aqui Nos comentários do post Que você está visualizando Aonde você está visualizando Tá? Que eu vou ajudar todo mundo Então é isso aí Um grande abraço Até mais